Legendas por TIAGO ANDERSON R, digamos assim, R-Line do negócio E em slow motion Reparem o movimento da suspensão Reparem o movimento da suspensão Retrabalhada Detalhes em vermelho Remetendo, nossa, não Remetendo, é um veículo de Sport Sport, nossa Vamos lá, sim, sim Vamos lá, sim Slow motion Slow motion Slow motion Lagging style Slow motion Slow motion Slow motion Slow motion Slow motion Tava deixa Obrigado.